Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais um da série Coração de Tentante. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o silêncio, porque muitas de nós se calam. Então, vamos lá? Para iniciar esse vídeo, eu tenho que explicar para vocês por que eu cheguei nesse assunto. Bom, há um tempo atrás eu comecei a conversar com uma amiga minha, que passou por uma perca gestacional recentemente. E ela me procurou para conversar, porque ela não tem pessoas para conversar. E ela só contou da gestação para a sogra e para a mãe dela. E ela e o marido dela são pessoas muito reservadas. Então, eles decidiram não contar para ninguém sobre o que eles passaram. Decidiram guardar essa dor. E quando ela veio falar comigo, eu senti que ela estava num desespero de ter com quem conversar e alguém que entenda ela. Sabe? E eu acredito que eu tenho ajudado muito ela e ela tem me ajudado bastante. Ela sabe que eu estou falando dela. Muito obrigada. Alguns dias tem sido mais fácil depois das nossas conversas. E eu, como vocês sabem, não sou uma pessoa tímida, não sou uma pessoa que me calo muito. Se vocês me verem muito quieta, pode ter certeza que eu estou muito, muito triste. E esse é um sintoma de tristeza meu bem forte, sabe? Só que eu não sou uma pessoa que eu fico triste facilmente. Eu choro facilmente, sou a manteiga derretida. Mas não quer dizer que eu fico triste facilmente. Então, dificilmente eu me calo. A Vanessa não para de falar desde o dia que ela nasceu. Eu sou um papagaio. E eu vejo que muitas tentantes, assim, principalmente, tá? Não estou generalizando. As que passaram por um aborto, elas tendem a se calar, a não falar muito do assunto. E por que que às vezes a gente deixa de falar? Eu acredito que é algo muito particular. Eu não estou dizendo que é certo falar sobre o assunto e que é errado falar sobre o assunto. Mas eu acho que tudo que você guarda dentro de você por muito tempo e não desabafa, vai transparecer de alguma forma. Vai transparecer na sua saúde, pode te dar uma depressão, pode te dar um problema de saúde realmente. Pode te deixar triste, pode deixar com que seus dias não tenham mais o mesmo brilho. Com que você viva em função de pensar naquilo. Então, ter uma forma de desabafar é muito importante. E por que que muitas de nós acabamos não falando que estamos tentando engravidar? Ou não contando pra ninguém que, olha, eu perdi um bebê. Mas o que eu quero dizer é que às vezes a gente guarda por medo de julgamento. E quais são os julgamentos? Nossa, vocês estão casados há 10 anos e ainda não tem filho? Mas vocês têm algum problema? Ai, que não sei o que. Então, às vezes, esse tipo de comentário nos deixa com medo do que as pessoas vão pensar de nós. das pessoas julgarem, sabe? E sobre o aborto é muito complicado. O que acontece? Quando a gente descobriu a nossa gestação, eu e o Wagner a gente não conseguiu, né? Quem conhece a gente sabe. A gente contou pra todo mundo. Enfim. A gente contou logo quando eu tava com umas 4 semanas, assim. Quando eu tava com um mês, logo quando a gente descobriu, a gente contou. Que, é claro, você não imagina que vai acontecer uma coisa ruim, você não imagina que você vai perder. Então, muita gente sabia. Então, quando as pessoas me viam, às vezes a pessoa perguntava, Ai, o neném, eu tinha que contar, né? Que eu perdi, tal, tal, tal. E, às vezes, eu ouvia comentários, como, por exemplo, eu vou citar alguns comentários. Se você me conhece e você disse isso pra mim, não se sinta mal. Eu fiquei muito chateada na época. Mas passou, eu não tenho nada contra você. Tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem. Eu não acho que as pessoas falam por maldade. Mas, por exemplo, Ai, mas vai que vinha uma criança com problemas, com defeitos, né? Será que você ia dar conta de cuidar? Gente, independente de como viesse essa criança, nós estaríamos prontos. Independente. Outra coisa, Ai, mas vocês tinham acabado de abrir a oficina. Nós tínhamos acabado de abrir a oficina. Vocês não estavam bem financeiramente, né? Vocês não iam ter dinheiro pra manter uma criança. Gente, onde come dois, come três, come quatro? Eu acho que a gente se vira. Se não tá dando, a gente diminui nosso padrão de vida. E tudo se encaixa. Então, comentários desse tipo, sabe? De, ai, não era o momento. Ai, você acabou de casar, né? Pra que ter filho agora? Então, esses comentários nos deixam retraídos. E o que eu digo pra você? Você que tem dificuldade de conversar com pessoas próximas, ou que você não quer que ninguém saiba. Crie um perfil no Baby Center, um perfil no Facebook, com outro nome, sem uma foto sua. Entra em grupo, sabe? Tem vários grupos. Eu participo do... Acabei de se descobrir. Da Cláudia... Diaco? Diaco? Acabei de se descobrir. Five seus segredos. E tem muitas meninas bacanas lá pra conversar. Sabe? No Baby Center tem vários fóruns que você pode conversar sobre a vida de tentante. Procure canais como o meu. Que as meninas comentam, conversam embaixo. Então, respondam os comentários. Converse com outras pessoas. Sabe? Se ainda assim for difícil pra você, você não consegue conversar na internet, ou conversar com uma amiga sua, ou conversar com a sua mãe sobre o assunto, o que eu te indico, de coração, amiga, é escrever. Eu tenho esse diário aqui. Eu já falei logo dele, logo no comecinho do canal. Que, na verdade, se vocês forem ver, é um diário de gravidez, né? Nesse vibe. Quando eu descobri que eu tava grávida, eu fiz esse diário. Comprei um caderninho simples. Eu mesma fiz. É o meu jeito, assim, sabe? Eu não gosto muito de coisas prontas. Coisa simples. E eu fiz a capinha, tudo. E eu fiz amarelinho, porque eu não sabia ainda o sexo, né? E até aqui, ó. Tá escrito nesse caderninho. Papai e mamãe vão anotar todos os detalhes até a minha chegada. E o meu nome é do vibe. E aqui não tem o nome do neném ainda, né? Porque o neném não veio. E aqui, gente, eu comecei a escrever aqui no dia 19 do 4 de 2017. Na verdade, eu comecei a escrever um pouco depois, né? Eu escrevi o que aconteceu nesse dia. Então, eu tenho tudo, gente, ó. Exame de sangue que eu fiz na época. Eu coloquei aqui. Deixa eu ver o que mais. Ultrassom. Eu tenho muita, muita, muita coisa. Aí, depois que a gente perdeu, é todo o teste de ovulação que eu fiz tá aqui. Tipo, tudo muito assim, da inseminação. Tudo bem detalhado, ó. Diário da inseminação. Tudo assim, muito detalhado. No início, quando eu perdi o bebê, eu larguei esse diário. Esse diário, acho que ele ficou um ano sem ser atualizado. Eu enfiei ele no armário, no alto. Num lugar onde eu não tivesse muito acesso. Porque no começo é tudo muito feliz aqui. Entendeu? E aí, isso me fazia mal. Quando a gente voltou a ir mais a fundo nas tentativas, eu peguei ele e eu comecei a ler. E eu fiquei pensando. Cara, esse é o diário da minha gravidez. A minha gravidez tem quatro anos. Então, eu acho que essa lembrança pro meu filho vai ser ótima. E pra mim, tem sido maravilhoso. É os dias que eu não quero falar. Porque quando eu deixo de falar é porque eu cheguei no meu limite. O diário me ajuda muito, muito. Então, essa é outra dica que eu dou. Outra dica que eu acho muito legal. Que até conversando com uma prima minha que ela é psicóloga. Eu, nesse gestão, muito triste. Eu tenho muito carinho por ela. Eu falei pra ela que eu tava mal, tal, tal, tal. E ela sendo psicóloga, ela falou Vã, por que você não procura um psicólogo, tal? Talvez te ajude. Sabe? Então, assim, pode ser que ajude você. Mas o que eu quero dizer com esse vídeo é não se cale. Não se cale. Não guarde sentimentos. Escreva. Conte pra alguém. Vai num psicólogo. Faz terapia. Fala pro seu marido. Mas não guarde essa frustração dentro de você. É melhor pra fora do que pra dentro. Tudo que fica, tudo de ruim, de pesado que fica dentro da gente afeta a nossa vida às vezes sem a gente nem perceber. Então, coloque pra fora isso e deixe dentro de você as coisas boas. Porque essa vida de tentante, essas dificuldades, tem coisas boas? Sim. E às vezes a gente não consegue ver. Tem muita coisa boa que a gente aprende nessa caminhada e Deus não nos coloca nessa caminhada à toa. Então, aqui é um papo de amiga pra amiga mesmo. Não guarde os seus sentimentos. Coloque pra fora de alguma forma. Eu já falei isso aqui mil vezes. Se você não tem com quem falar, não tem como pagar o psicólogo, você não gosta de diários, enfim, pode mandar um e-mail pra mim. Deixa o meu e-mail aqui embaixo. A gente conversa. Pode me chamar no Instagram. Muitas meninas conversam comigo no Instagram. Gente, eu amo poder conversar sobre o assunto. e se vocês quiserem, eu tô à disposição. E é isso. Não guarde nada dentro de você. Fale o que você pensa. Sempre. Dentro de qualquer situação. Fale, escreva, desabafe. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.